Ontem à noite, por volta de 8 horas da noite, aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida. Eu acho que muitos nem sequer vão acreditar, mas é verdade. Ontem Elon Musk me ligou e nós passamos aproximadamente 30 minutos conversando. E o motivo de eu estar falando isso agora é porque o debate está sendo dominado por uma narrativa de que o Elon Musk se curvou a Alexandre de Moraes e ele aceitou as condições do Alexandre de Moraes. Durante a conversa, essa foi uma das pautas que eu mencionei e uma das coisas que nós debatemos. Eu perguntei para o Elon Musk por que ele havia feito esse recuo e por que ele havia cedido a essas condições. O Elon Musk me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo, um organismo vivo, que se ele não for alimentado, ele morre. Então se o X ficar muito tempo sem ser alimentado com conteúdo, sem ter interação com usuários, o algoritmo aqui no Brasil começaria a morrer e depois a disputa seria sobre um defunto. O termo que ele usou em inglês é corpse, que é a palavra defunto. E não faria sentido tentar resgatar um defunto. Ou seja, se o X ficar muito tempo sem interação, sem o uso de usuários, sem publicação de conteúdo, o algoritmo, a inteligência artificial, começa a definhar, a atrofiar e esse aplicativo aqui no Brasil deixaria de ter relevância. Ele morreria. Então não haveria mais por que. E ela é como se fosse um organismo vivo, que precisa de oxigênio, de sangue. Se não, morre. Então ele aceitou essas condições temporariamente, ele usou essa palavra com ênfase, temporariamente, até porque mesmo enfraquecido, mesmo com a censura, o X ainda é o único lugar no Brasil que as pessoas podem expressar as suas opiniões sem o risco de serem derrubadas pela plataforma em si. Porque as outras plataformas, como Instagram, TikTok, elas próprias derrubam pessoas que têm um discurso de direito ou conservador, e todo mundo sabe disso. O X não faz isso. Então mesmo enfraquecido, ele achou que o X liberado no Brasil seria importante até mesmo para a mobilização a respeito dos votos dos senadores. Seria importante para a mobilização, para mostrar para o mundo o que realmente está acontecendo aqui dentro. Porque o Instagram, ele é fechado aqui dentro do nosso país. Se você publica alguma coisa no Instagram, dificilmente alguém lá fora vai ver. Agora, no Twitter, se você publica alguma coisa e alguém lá de fora comenta, os amigos dessa pessoa são capazes de assistir. Ou seja, mesmo com a censura, o X é hoje a melhor ferramenta que nós temos para mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui dentro. Então são esses dois motivos que ele ponderou e achou que seria interessante acatar temporariamente essas sanções, essas decisões criminosas pelo bem da liberdade de expressão no Brasil. E ele falou bem claro, temporariamente. Ele vai continuar lutando e fazendo tudo que está dentro do poder dele para defender a liberdade de expressão no nosso país. Isso foi bem claro e isso foi uma das pautas que a gente ficou quase que 10 minutos conversando. Falamos de outras coisas também. Mas essa foi uma das pautas principais e eu achei que seria interessante falar e divulgar isso para que o Brasil entenda. Elon Musk não foi derrotado por Alexandre de Moraes, nem Alexandre de Moraes venceu de forma alguma. Ele está, na verdade, entendendo que nós precisamos do X para poder lutar contra o Alexandre de Moraes, para divulgar para o mundo o que está acontecendo. E, como eu disse, se o X ficasse muito tempo sem ser alimentado, o algoritmo aqui no Brasil iria morrer e ia ficar um difunto que depois não adiantaria nada disputar em cima de um difunto. Foram meia hora de conversa que eu tive. Eu estou até agora sem acreditar, mas a verdade foi essa. Nós falamos durante meia hora e essa é a razão. Então, divulgue. Não houve nenhuma, vamos dizer, submissão do Elon Musk para o Alexandre de Moraes de forma alguma. Tá bom? É isso que fique bem claro. Inclusive, bom, aí o resto da conversa a gente fala em outros momentos mais apropriados. Mas é essa a verdade. Depois de 30 minutos de conversa e agora com o contato dele, é isso o que está acontecendo. E Elon Musk disse também que vai ajudar na questão, vai fazer o possível dentro do alcance dele para ajudar no projeto de lei que tem nos Estados Unidos para barrar o visto de passaportes de pessoas que censuram cidadãos americanos fora dos Estados Unidos, que é o caso do Alexandre de Moraes, e que agora tem esse projeto de lei sendo tramitado no Congresso americano. Então, ele está fazendo o possível, não desistiu de forma alguma, está indo para cima. Um abraço.